Música Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita para todas as emissoras. Dentro de instantes, continue com a nossa programação. É 43, é 43, é orgulho de tudo que fez. Eu fui o prefeito que recuperou a dignidade do servidor público municipal. Passei a fornecer o cartão alimentação a todos os servidores, transferindo milhões de reais anualmente em benefícios e melhorando as suas vidas. Os servidores tiveram seus salários reajustados com aumento real acima da inflação. No meu tempo, o pagamento foi antecipado para o primeiro dia útil do mês e concedi, na época, bônus de 200 reais para os aposentados. Em 2010, os professores da rede municipal receberam bônus de mais de 700 reais. Isso há 14 anos. Imagina se fosse hoje. Com a reforma administrativa, contemplei funcionários de carreira com 256 cargos. Assim, todas as funções de chefias foram ocupadas por servidores de carreira e não por indicação política. Na saúde, criei novos cargos e aumentei os técnicos em gesso, farmácia, higiene bucal e de agentes para o controle da dengue. Contratei ainda médicos veterinários para cuidar dos nossos pés. Eu tenho andado pelas ruas da minha cidade, abraçado e beijado, gente que eu amo. Eu não me canso de repetir a mesma pergunta. Eu já pedi o seu voto hoje. É orgulho de tudo o que fez. Quem ama Araçatuba de verdade é sido. Borela é 5-5. Borela, estamos aqui em frente ao UBS Centro para falar da atenção básica de Araçatuba. Você sabe que o Datafolha avaliou mais de 5 mil municípios no país, fazendo um ranking de eficiência de todos esses municípios. A Araçatuba ficou em 31º lugar, Borela. Pois é, Adilador. E um dos importantes critérios desse levantamento foi a saúde. Nossa atenção básica hoje é destaque no país, com 86% dos domicílios atendidos. No meu governo, nós cuidamos muito da atenção básica. Colocamos mais 4 UBS em funcionamento. Reformamos e ampliamos outras 3 UBS. E colocamos farmacêutico em todas elas. Fora o atendimento estendido, em 3 unidades, até as 22. E vamos continuar cuidando muito da saúde. Já conseguimos verba para a construção de mais duas UBS. Uma no Porto Real e outra no Concórdia. Adilador, agora eu me despeço de você e vou me dirigir lá para o Concórdia. No local onde será construída a nova UBS, o Dr. Flávio já está me aguardando. Até mais. Olá, Borela. Mãos à obra. Tudo bom, Salatino? Oi, Borela. Tudo bem? Beleza. Estamos aqui nessa grande conquista para a nossa cidade. Nesse local aqui vai ser construída uma nova UBS. É uma nova UBS aqui no Concórdia, que vai beneficiar o Moarama, o Concórdia, enfim, toda a Zona Leste. A verba já está reservada, que veio do PAC, e em breve a licitação vai para a praça para a gente iniciar essa importante obra nessa região. É um importante lugar muito estratégico, próximo de escolas, próximo de avenidas. É bem importante nessa localização estratégica. É amplo, vai ter local para estacionamento, enfim, vai beneficiar muito essa região. E uma outra conquista, Borela, aqui para a Zona Leste, é a transformação da UBS Umarama 2 em UPA, uma unidade de pronto atendimento. E a UPA, Borela, vai contar com especialistas 24 horas, pediatras, ortopedistas e outras especialidades também. E temos mais propostas importantes. Agora eu te convido para a gente ir lá no prédio, onde será o novo pronto-socorro municipal. Vamos lá? Ó, Flávio, você está sabendo que agora, dia 26 de setembro, vai ser aberta a licitação do novo pronto-socorro. Um total de 11 milhões de reais. Excelente notícia, hein, Borela? Muito bom. Chegamos aqui, Salatino. Esse prédio do H&M vai dar espaço ao nosso novo pronto-socorro. E é o primeiro pronto-socorro pediátrico da história de Aracatuba. E esse prédio vai contar, na verdade, com três entradas. Uma para a SAMU, ambulância. Uma para atendimento geral. E o que é mais interessante, uma entrada exclusiva para as nossas crianças. E eu, Borela, como médico que já atendi no SUS, sei que esse espaço vai dar primeiro dignidade, humanização e vai melhorar muito o atendimento, diminuindo o quê? O tempo de espera das pessoas. E eu fico muito feliz e honrado de ter um médico junto comigo para levar avante esse projeto. É, Borela, isso só será possível com o apoio de vocês. Eu e o doutor Salatino vamos trabalhar juntos pela nossa saúde, pelo desenvolvimento, pelo crescimento de nossa cidade. Para frente, Aracatuba! Começa agora o programa doutor Filipe Fornari, prefeito de Aracatuba. Aracatuba, o lazer tem sido deixado de lado. Os nossos parques, praças e áreas de convivência estão abandonados. E eles não refletem nem de longe a alegria do nosso povo. Uma saúde equilibrada precisa de, no mínimo, três pilares. O físico, o mental e o social. Mas, infelizmente, em Aracatuba, muitos bairros carecem de áreas de convivência e entretenimento de qualidade. Por isso, a nossa proposta é criar aqui o Parque do Povo, que será um verdadeiro coração pulsante de nossa cidade. O parque multiuso, que se estende por mais de um quilômetro, ligando a Rua dos Fundadores, a Afonso Paula Souza. Um lugar onde o esporte, o lazer e a convivência se encontram. Neste parque, áreas para práticas esportivas se entrelaçam com zonas de lazer e entretenimento. Criando um ambiente onde cada visitante pode se exercitar, relaxar e desfrutar de uma deliciosa refeição. Tudo em um só lugar. Aqui queremos um espaço planejado e moderno. Além do esporte, do lazer, este parque será palco para eventos culturais e comunitários. Fomentando, assim, o senso de pertencimento dos cidadãos aracatubenses. Estamos comprometidos em transformar Aracatuba em uma cidade onde o lazer e a qualidade de vida estejam ao alcance de todos. Este parque será um marco para a nossa população. Vote Dr. Filipe Fornari e Ciro Saraiva para ter um lazer com dignidade. Dr. Filipe Fornari É onze, onze Na urna e no coração É onze, onze Dr. Filipe Fornari É onze, onze Termina aqui o programa Dr. Filipe Fornari, prefeito de Aracatuba. Zanata disparou e disparou e disparou Zanata disparou e disparou e disparou Alô, Aracatuba! A pesquisa de opinião de setembro coloca Zanata na liderança Com trinta vírgula seis por cento das intenções de voto O foguete disparou E com ele, vem a mudança que a nossa cidade tanto espera O homem está na frente O homem está na frente e disparou Votar em 22 Olá, amigo de Aracatuba O senador, astronauta Marcos Mons Feliz de estar aqui com o nosso candidato ao prefeito Zanata Nossa candidata vice-prefeita Anice E olha, esse é o voto correto Vote em 22 E olha o que ele vai falar pra vocês Pessoal de Aracatuba Eu tenho a honra em receber aqui um herói nacional Um orgulho pra nós E nós vamos promover um orgulho municipal Por quê? Assim como o presidente Bolsonaro colocou a gente qualificada Como o único astronauta do Brasil no ministério Nós, em Aracatuba, vamos ter pessoas qualificadas na gestão municipal Isso vai mudar tudo Vai melhorar a qualidade do atendimento Vai mudar o atendimento ao cidadão Vai melhorar a saúde de Aracatuba Porque nós amamos essa cidade E nós amamos o Brasil Nós contamos com o apoio de vocês E peço Zanata Início 22 É isso aí, gente Vote correto, vote 22 Tamo junto Zanata disparou e disparou Zanata disparou e disparou Alô, Aracatuba A pesquisa de opinião de setembro Coloca Zanata na liderança Com 30,6% das intenções de voto O foguete disparou E com ele, vem a mudança que a nossa cidade tanto espera O homem está na frente Zanata disparou Vote 22 É Zanata prefeito Zanata disparou e disparou e disparou Zanata disparou e disparou e disparou Zanata disparou Vote 22 Zanata disparou e disparou e disparou e disparou Zanata disparou e disparou e disparou Zanata disparou e disparou e disparou Zanata disparou e disparou e disparou e disparou